Clique no botão Ativar Modo de Edição. Com o Modo de Edição ativo, pode adicionar recursos e atividades, atualizar atividades e recursos já existentes, definir o número de tópicos e ainda adicionar blocos à sua UC. Para sair do Modo de Edição, deve selecionar o botão Desativar Modo de Edição.